A comida está pronta, a comida está pronta 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 Música 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 Vai rir disso até seu peito descer Tão de carinhas que tu não pode perder Que há dois mil e cinquanta homens e cabalos a comer Fala até meu desistir que é maluanta caldo Fala que uma moça tava maluja Sei nem que é esse cara, mas é muito engraçado Só faz um homem e não importa Fala até meu desistir